Em Aparecida de Goiânia, uma família reclama dos valores e também de falhas na cobrança da Equatorial, a empresa responsável pela distribuição de energia no Estado. Você se lembra que assumiu o que era da Enel, né? Eles ficaram, os moradores, incrédulos quando viram a fatura do mês de janeiro, no valor de quase R$ 1.500. Segundo eles, a cobrança é quatro vezes maior do que a média mensal dos meses anteriores. Olha aqui. Na casa moram três adultos e uma criança. Aqui todos garantem que ajudam a economizar energia elétrica. Nós entra num quarto, apaga a luz, vai pra cozinha, saiu, paga a luz, né? Tem que desligar. Desde os 14 anos de idade, Valdenir assumiu as despesas com a conta de energia elétrica. Por isso, ela sempre está atenta para não extrapolar com os gastos no final do mês. Até o freezer é desligado à noite para controlar as despesas. Eu fiz o teste e deu certo. Aí ela economizou bastante a energia. Eu costumo desligar as lâmpadas, tudinho. O chuveiro também, né? No caso aqui, quem toma banho mais assim quente é só meu sobrinho, né? Minha mãe e eu gostam de tomar banho em água fria. Mesmo com tanta preocupação para economizar energia e também não apertar o orçamento, a família da Valdenir levou um susto com a conta de energia que chegou referente ao mês de janeiro. Ela veio com R$ 1.478, quase cinco vezes a mais do que ela é acostumada a pagar. E a prova disso está aqui, ó. Essa quantidade de contas antigas que foram pagas que não ultrapassam a marca dos R$ 300. Eu nunca tive problema com energia, nunca vi esse valor, nunca esse valor alterado. Perguntei às atendentes lá, elas não sabem nem explicar o que é esse uso de sistema aí. Parcela de uso de sistema, que só essa parcela de uso de sistema é quase R$ 700. Não aceitando o que ela acredita ser um abuso, Valdenir, pela primeira vez, deixou de pagar a conta de energia elétrica e corre o risco de cortar o fornecimento. Ela procurou a Equatorial para tentar entender o que aconteceu. A empresa fez uma vistoria no relógio, informando que não encontrou nenhuma falha no sistema e orientou a consumidora a procurar um eletricista particular para averiguar a fiação elétrica. Valdenir não ficou nada satisfeita com essa resposta. O primeiro rapaz que veio aqui fez só a vistoria no relógio e não levou. Ele falou, isso aí provavelmente pode ser leitura errada, porque esses caras que fazem leitura, eles fazem o serviço correndo para acabar rápido. Aí ele falou para a gente, não, pode ficar tranquilo, vai ser resolvido.